Fala galera, fui levar alô na escola ali né, e já aproveitei, passei no mercado pra comprar um café e um pão Comprar um pão e um café né, tomar um cafezinho É isso aí, logo logo eu posto o vídeo aqui, que isso não se entende Já aproveita, já segue a gente aí, compartilha e comenta, tchau obrigado